Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de história, dando continuidade aí a nossa revisão da unidade 1. Semana passada nós falamos a história de cada um, a história da pessoa, de cada pessoa. E vocês realizaram uma atividade muito bacana, escolher uma foto, contar a história da foto. Eu recebi algumas fotos no meu WhatsApp e achei muito bacana a atividade. E hoje nós vamos para o capítulo sobre os lugares. Os lugares têm história. Nós estudamos também a história do Ceará, semana passada, sobre a história da nossa cidade, Fortaleza. Fortaleza que foi colonizada pelos portugueses. Teve a invasão dos holandeses que construíram forte. Depois os portugueses novamente expulsaram os holandeses, modificaram o nome do forte. E aí começa a história de Fortaleza ao redor do forte de Nossa Senhora da Assunção, conforme estudamos semana passada. O nosso livro também conta sobre a história do Rio de Janeiro. E todo lugar que a gente vive tem uma história. Agora, o nosso bairro, quem mora aqui no José Walter, que é onde fica a nossa escola, o nosso bairro tem uma história. O nosso bairro foi o primeiro, foi não, é o primeiro bairro, o primeiro conjunto habitacional de casas populares a ser construído. E todas as pessoas, quando chegam no local, que começam a ser habitado, elas vão adaptando esse local conforme as suas necessidades. Então, com certeza, quando as pessoas começaram a comprar as casas do bairro de José Walter, nada tinha perto. Não tinha mercantil, hospital, igreja. Então, elas tinham que se deslocar para outro bairro, para obter todos esses serviços. E com o passar do tempo, foi começando, então, a chegar esses serviços no bairro. E hoje em dia o bairro é totalmente modificado ao projeto original. Tanto casas... As casas são todas modificadas, todas reformadas. Tem muito comércio, tem muita igreja, tem hospital, muitas escolas. Então, as pessoas vão modificando os locais e a história do local de acordo com as suas necessidades. E para conhecer a história de um local, quando a gente chega, ou quando a gente quer saber alguma coisa, a gente pode conhecer a história desse local por várias fontes que podemos pesquisar. Fotografias, jornais, revistas. Fotografias, hoje em dia, propriamente pela internet. A gente coloca lá o nome do local no Google. E já conhece toda a história daquela cidade ou daquele lugar que a gente queira pesquisar. Então, como eu falei no livro, ele fala um pouco da história do Rio de Janeiro, que foi a segunda capital do Brasil. A primeira foi Salvador. Quando a família real chegou ao Brasil, transferiu a capital para o Rio de Janeiro. E começou, então, a modificar a história do Rio de Janeiro. Na metade de 1500, uma expedição portuguesa que explorava o litoral passou pela entrada de uma baía. E os portugueses, então, a princípio, imaginaram ser a foz de um grande rio. O que viria a ser, então, desmentido depois. E como era janeiro, eles colocaram o nome, então, chamaram o local de Rio de Janeiro. Que eles pensavam que a baía, que é uma porção do mar que entra pela terra, com uma abertura relativamente larga. E eles achavam que era um rio. E como era janeiro, eles chamaram de Rio de Janeiro. Nesse local, já habitavam os índios, como nós sabemos, né? Que eram chamados de Tamoios. E eles chamavam esse local de Inguabará, que significa braço de mar. Naquela época, o Brasil era administrado por um governador-geral. Que era Mendes Sá. Que veio para o Brasil em 1558. E em 1565, o rei português enviou Estácio de Sá, que era sobrinho do Mendes Sá, para ajudá-lo, então, a expulsar os franceses que estavam querendo invadir o Brasil. Estavam fixados no Rio de Janeiro, estavam querendo tomar o Brasil dos portugueses. E os portugueses conseguiram vencer. E após, então, a vitória dos portugueses, eles começaram a construção de um forte na entrada da Baía de Guanabara, entre os morros de Cara de Cão e Pão de Açúcar. Era 1º de março, e aí nascia, então, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Hoje em dia, chamada apenas de Rio de Janeiro. No início do século XVI, as ruas do Rio de Janeiro eram pequenas trilhas e dificultavam muito a locomoção das pessoas de um lugar para o outro. 200 anos depois, em 1763, a cidade já havia crescido e a capital do Brasil Colônia, então, foi transferida para o Rio de Janeiro. Após 1808, com a chegada da família real portuguesa, a cidade foi levada à capital do reino e começou a ganhar ares de cidade europeia com grandes obras arquitetônicas feitas aí pela coroa portuguesa. Com a volta da família real para Portugal, a independência do Brasil, o Rio de Janeiro, então, tornou-se a capital do império e viveu um período de grande progresso. Depois, o Rio de Janeiro foi ainda palco de grandes fatos históricos como a proclamação da república em 1889. Atualmente, o Rio de Janeiro conserva muitas obras de séculos passados, preservando a sua história, como é o caso do Paço Imperial, local de grandes acontecimentos na história do Brasil. Então, parte da história do Brasil aconteceu no Rio de Janeiro, que tem uma linda história, uma longa história, como conta o livro. Nós podemos, inclusive, um pouco dessa história passa na novela Novo Mundo, que está sendo reprisada no horário das seis, que fala da vida aí do Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. E a tarefa, então, de vocês, hoje, é pesquisar a história de um lugar, de uma cidade muito importante para o Ceará, que é Aquiraz, que foi a primeira capital do Ceará. Então, vocês vão realizar essa pesquisa, escrever no caderno mesmo, colar uma imagem de Aquiraz. Vocês podem até dizer que não conhecem, mas, com certeza, já foram Aquiraz, ou alguma praia que pertence à Aquiraz. Então, vocês vão realizar essa pesquisa, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. O Rio de Janeiro possui diversas atrações. A capital fluminense é internacionalmente conhecida pela beleza de suas praias e morros, além de ser um grande polo de turismo cultural, contemplada por diversos museus, teatros e casas de espetáculos. A região que ocupa atualmente a cidade do Rio de Janeiro foi descoberta no dia 1º de janeiro de 1502 por uma expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos e acreditou ter chegado à desembocadura de um grande rio. Assim, batizou a Bahia com o nome de Rio de Janeiro. Em 1549, Tomé de Souza desembarca na Bahia e funda a cidade de Salvador, nossa primeira capital. Em 1552, o litoral fluminense encontra-se praticamente despovoado. Tomé de Souza comunica ao rei que na Bahia de Guanabara nada havia e ali se devia mandar fazer uma povoação honrada e boa, pois era ponto preferido pelos franceses. Durante o governo de Duarte da Costa, sucessor de Tomé de Souza, instalou-se em Lhotas, na entrada da Bahia de Guanabara, uma expedição francesa de 100 homens, comandada pelo vice-almirante Villeguegno. É construído o Forte de Coligny na ilha, onde se situa hoje a Escola Naval. Funda-se aí a França Antártica, que dois anos depois recebe o reforço de 300 colonos calvinistas. O terceiro governador-geral, Mendes Sarr, recebe ordens para expulsar os franceses. Reúne todas as forças de que dispõem, tanto na Bahia quanto em capitanias vizinhas, e após vários combates, derrota os franceses, inutilizando suas fortificações. Alguns franceses escaparam para as matas com o auxílio dos tamoios, voltando a frequentar a Bahia, quando o governador retorna para Salvador. Como resposta às intenções francesas, no dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade possui as ruas irregulares e estilo português medieval. Estácio de Sá era sobrinho do governador-geral do Brasil, no Mendes Sá. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada em um terreno plano, situado entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. Ali, então, o Estácio de Sá estabeleceu sua base de operações. O objetivo da fundação foi iniciar a luta pela expulsão dos franceses e reconquista das terras da Bahia de Guanabara, onde os franceses já se encontravam na área por 10 anos. A guerra com os franceses durou mais de dois anos. No ano de 1567, em 20 de janeiro, chegaram reforços com uma esquadra comandada por Cristóvão de Barros, sendo que estes reforços ficariam sobre o comando de Mendes Sá. Nessa operação, Mendes Sá contou também com a ajuda dos padres jesuítas José de Anchieta e Manuel de Nóbrega, que fizeram a articulação política com os índios Terminós para lutarem ao lado dos portugueses contra os franceses remanescentes e seus aliados, os índios Tupinambás. Teve um papel importante no comando dos Terminós, o cacique Araribóia, anteriormente batizado por Anchieta com o nome de Martim Afonso. Em retribuição pela aliança, Araribóia ficou com a posse das terras, onde hoje é a cidade de Niterói. Mendes Sá já havia derrotado os franceses e destruído o forte Coligny, quando também assumiu pessoalmente o comando das operações de guerra e arrasou com o sonho dos franceses de ocupar as terras da Baía de Guanabara. Durante as batalhas que culminaram com a derrota definitiva dos invasores, Estácio de Sá comandou tropas e lançou seu ataque contra o inimigo, travando combates no local então chamado de Urussumirim, hoje Praia do Flamengo, e Ilha do Paranapuã, hoje chamada Ilha do Governador. Durante a batalha, Estácio de Sá foi ferido por uma flecha indígena no rosto e faleceu em 20 de fevereiro em decorrência dos ferimentos. Após a vitória e conquista definitiva da terra, Mendes Sá decide mudar os antigos assentamentos do Morro Cara de Cão, hoje chamados de Vila Velha ou Cidade Velha, que situam-se ao lado da praça de fundação da cidade para o Morro do Castelo, no interior da Baía de Guanabara, onde ergueu uma fortaleza e construções sólidas. Devido à posição estratégica da cidade da Baía de Guanabara, desenvolveu-se ali uma zona portuária e comercial. Desta forma, a população também aumentou. Em 1660, a população naquela cidade contava com 6 mil índios, 750 portugueses e 100 negros. A economia da cidade foi impulsionada a partir do século XVII pelos ciclos da cana-de-açúcar, do ouro e do café. O Rio de Janeiro tornou-se capital da colônia portuguesa em 1763. Em 1808, virou a sede de todo o Império Português com a atropelada fuga da monarquia de Lisboa para o Trópico. Só na década de 1960, sobre o governo do presidente Juscelino Kubitschek, a capital do Brasil foi transferida para Brasília. A cidade do Rio de Janeiro conheceu seu maior esplendor entre 1920 e 1950, quando pessoas do mundo inteiro vinham atraídas pela sua imagem romântica, seus cassinos e suas belezas naturais. A cidade do Rio de Janeiro. Obrigado.